A alta da inflação está mexendo com a rotina das famílias. Para poder pagar as despesas fixas como aluguel, alimentação e energia elétrica, muita gente está cortando itens e serviços considerados dispensáveis. Tatiana voltou a morar com a mãe. O calor é de 40 graus, mas a sala não tem aparelho de ar-condicionado. Tudo para não impactar na conta da energia elétrica, uma das vilãs da alta inflacionária de quase 11% no ano passado. Da água para beber até o banho dos cães, as coisas por aqui mudaram. Nós investimos em um filtro que reduz bastante o consumo de água. Eu tenho três pets, então desses três pets eu consegui reduzir mais de 3 mil por ano só em banho. Então hoje eles tomam banho uma vez por semana comigo, uma vez por mês na pet. Todos os gastos ela não deixa de anotar. Só assim diz que tem conseguido reduzir em até 60% as despesas. Tem que abrir mão, na verdade, de algumas coisas. Tais como eu tinha uma liberdade maior, eu morava sozinha, talvez um conforto maior, mas nada que seja impossível de ser trabalhado, de ser feito, nada me afetou. Na verdade, na minha vida pessoal, nem na vida profissional. Mas será que todo mundo consegue economizar? Afinal, as pessoas têm salários diferentes, poder aquisitivo diferente. O Fernando, que é consultor financeiro, diz que sim, que é possível? Com certeza, eu acredito ser possível. Independente do nível e da classe social que a pessoa é, com certeza consegue sempre reduzir alguma coisa. Só que a pessoa primeira tem que fazer o controle, ou no papel, ou eletronicamente falando, da despesa fixa e da despesa variável. Faz o controle, analisa um mês ou dois meses, e aí começa a puxar todo mês, cortar alguma coisa da despesa variável. Mas não adianta só cortar gastos. É preciso não ceder a tentação de consumir produtos e serviços com preços majorados. Segundo o movimento de donas de casa e consumidores do Rio Grande do Sul, a gente no mercado se aproveitando da subida da inflação para se dar bem. Lamentavelmente, essa é uma questão cultural. A questão, efetivamente, com relação aos combustíveis, ela também se dá no momento em que um grupo de empresários estabelece um padrão de preço e aquele preço acaba sendo praticado de forma quase que geral. Para este ano, o mercado financeiro prevê uma inflação de 7,23%. A taxa é medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e está acima do teto máximo projetado pelo governo.